Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Jerry Oliveira. Hoje eu trouxe uma gameplay diferenciada, eu vou mostrar aí nesse vídeo a camuflagem em ouro que eu tirei nas armas no Call of Duty Modern Warfare. Espero que vocês gostem aí do vídeo, pessoal. Eu tô um tempo aí sem postar vídeo devido ao trabalho, não tô conseguindo jogar muito. Eu faço lives na Mixer, eu vou deixar aí o link na descrição e na Twitch TV. Espero que vocês gostem aí do vídeo, pessoal. Um abraço do Jerry Oliveira.